E hoje pela manhã, cinco pessoas foram presas e um homem foi baleado no Morro do Cabral, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, o homem baleado era um dos alvos e reagiu à abordagem da polícia. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A operação aconteceu para cumprir 14 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas drogas, armas e uma quantidade em dinheiro. Os policiais também descobriram um laboratório de desbloqueio de celulares roubados. Esse laboratório foi encontrado em uma das residências que era alvo de mandado de busca e apreensão. No momento o indivíduo estava até com o computador aberto, fazendo ali um desbloqueio. E foram dezenas de celulares encontrados. Muitos deles já estavam em um estado muito ruim, quebrados e tal. E conseguimos educar a 9, em bom estado. Já duas vítimas já foram identificadas e já fizeram o recebimento do aparelho lá na delegacia. A operação é extremamente exitosa, onde foi a combinação de força e inteligência. Força e inteligência com a integração da Polícia Militar e com a Polícia Civil. A mensagem fica clara para esses traficantes que são faccionados, é que na via pública do Estado do Espírito Santo, quem manda é o Estado do Espírito Santo, é a força pública. E se esses indivíduos, ao enfrentar a Polícia Militar e a Polícia Civil na via pública, serão imediatamente rechaçados. E mais, o recado que fica de maneira muito forte. Não adianta se esconder nem na via pública e nem dentro das suas caixangas. Aqueles locais comumente onde eles se escondem. No Estado do Espírito Santo não tem via pública e não tem domicílio. Para esses indivíduos são faccionados e se esconderem. Olha, o resultado foi muito positivo. A gente tinha 14 mandatos de busca e apreensão. É fruto de um trabalho de inteligência das Forças de Segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que agiram integradas para obter esses dados e cumprir essas medidas. As medidas foram cumpridas a contento, a gente conseguiu apreender armas de fogo, explosivo, dinheiro, drogas. Então, e celulares também. Inclusive descobrimos um laboratório para desbloqueio de celulares roubados. Ou seja, muitos desses celulares são utilizados na troca pela droga nas bocas de fumo. Então, é importante a ação que a gente demonstrou ali com esse conjunto probatório, que realmente era traficância. Ou seja, a gente estava combatendo o tráfico de drogas.